O Fago é um género musical? É. Bem, como eu perguntei, já estava devido, né? Mas se eu não tivesse perguntado, eu estava dizendo que eu ia conseguir. Bem, então, vamos ver se é um género musical. Vou querer cantar duas frentes. O primeiro, a perseguição, que já acaba em todo o tempo. Fado de precisão. Fado típico. Amália. Agora vamos a outro fado. Fado, é fado corrido. São parecidíssimos, não é? Parecidíssimos. Parecidíssimos. E temos, e temos, e temos também um outro fado, que é a menina das danças pretas. Como era linda, como era linda que o seu ar não rodeio, És chamada a menina das danças pretas. Pés, isto musicalmente é um fado? Não. É um tango. Tain-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan-pan. Simplesmente, este tango entrou na coleção musical do fado e foi arredondado. Perdeu o ritmo. E eu estou a ouvir sempre, logo não era linda, com o seu ar, no mundo da vida, e depois a guitarra, um, 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 um. É fado. Passou a ser fado. Aliás, as primeiras duas grações de fado existentes em Portugal, de data, precisa de 1900. 1900 e de outras 1901. Já se descobriu uma gravação de 1900. Se formos às etiquetas, vemos Fado de Alçá, Fado de Marcha, aliás foi conhecida a Marcha do Alfredo Marcené, Fado de Marcha, do Alfredo Marcené, Fado de Marcha Maria Vitória. Fado Polka, Fado Fox e Privoca. Portanto, isto é sinal que há muitos géneros musicais incluídos no conceito de fado. Portanto, se quisermos procurar a origem do fado, nós não vamos pela música, impossível, porque hoje em dia a música fado é uma espécie de albergo espanhol. Então, cá vai tudo. Entrou, entrou, entrou. Aparentemente que as coisas estão em morro, meu amigo, entra tudo, vai tudo, e depois arredondam os seus contornos melóricos horríveis, passa a ser o fado, e depois lá está aqui o carrinho, entra, 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 entra aqui. O passou a ser fado. E já nem sabe a origem verdadeira das canções. Portanto, a conclusão é simples. Na verdade, o fado não é, não soube por ser, nem é, definimos a origem. Na verdade, o fado é um género poético. É um género poético. É isso que define o fado. Porque, na verdade, isto é um aspecto bastante curioso. O fado é um género poético. Quem foi, até hoje, o outro, que, na sua cafecinha, pergunta, de onde é que veio este nome de fado? Ah, um destino, a saudade, estes sentimentos portugueses... Isto é tudo, por mais. Isto é tudo muito lindo. Mas não é assim que as coisas falam. Não é assim que as coisas falam. É mesmo que tem o leitinho no latim, a água tem o leitinho no latim, não sabemos de onde é que vem. Fado, sabemos? Fato 1. É do latim também. E a palavra fado era designada, a nível leitinho, como sinônimo de destino. Camões, os clássicos. E também os neoarcálicos. Camões, grande camões. Conselhantes, nossos fases são como os roteiros. Os neoarcálicos também utilizavam a palavra fado pelo destino. A nível popular, a palavra fado tem um sentido ligado ao destino, mas ligeiramente diferente, mais popular. Eu encontrei um provérbio no ensinário Brutu, século XVII, que é o seguinte. Põe a mão no teu seio, não dirás de fado a terra. Não dirás da divina a terra. Põe a mão no teu seio, não dirás de fado a terra. Da divina a terra. Ora bem, isto significa que, na verdade, o sentido popular originário do fado eram histórias de vida. Eram histórias de vida. Eram episódios de vida. Episódios marcantes, geralmente trágicos, crimes, mortes, fins de vida, desenlaços de vida. Portanto, as histórias que eram contadas, eram histórias de vidas. E por isso, muitas vezes, eles diziam, os sanguinhos anunciavam os seus termos. Escutei agora, o fado da Isaurinha, que se matou porque foi enganado pelo maroto Manuel, e que fugiam mais ou menos com ela, é o fado da Isaurinha. A história de vida da Isaurinha, o desenlace de vida da Isaurinha que se matou. A história da Francisquinha, o romance. E depois, eles dão o novo ao fado com o sonho do principal personagem. O fado da Francisquinha, geralmente mulheres, não é? O fado da Francisquinha, etc, etc. E era assim que eles anunciavam o seu produto. Mas, agora, perguntamos nós. Como é que isto, afinal, se tornou a recressão de esforço? Agora temos uma mistéria para tratar. Agora temos uma mistéria para resolver. Já o vamos resolver, vamos andar um bocado mais para trás. Continuamos a ver aqui, há alguns filetos. E agora vamos ver o filminho aqui. Este é um filme, este é um sério espanhol. E muito bom, muito bom, tocador e cantador também. Afinal, era imérico, não era... Aliás, o nome do romance das palavras, eu parei, já era o teu. Mas depois, só em Portugal, é o que eu falo. O romance espanhol é muito mais do que portugueses. Aqui é outro folheto, não é? Aqui é uma obra de Vinte, não é séria. Mas cantador e do Carlinhão, de Vinte João. Bem, e aqui temos, lá está, eles exploravam dois géneros fundamentais. Um, o género momentoso, como eu disse, o Carlinho, e depois o género divertido. Porque se cantassem só três géneros, o povo não adaria, não é? Então, ouço ao ler este, vale a pena. O Zé da Constitina. Lembra-nos de José Serraé, que não sei se existiu, mas provavelmente não existiu. Então diz assim, um rapaz que se era um bom, que tocava acordeon e já tinha namorado, quando o ia visitar, nunca a deixava a malar sem tocar uma gaita. Gostava dele, porém, porque ele tocava bem. Era um rapaz de respeito. E quando ela não devia ser vontade de fazer, punha logo a gaita à jeito. Tocou tanto para ela, tanto a gaita dela, que a rapariga depois também já dava um jeitinho, em vez de tocar sozinho, tocava na gaita aos dois. Gela contou-se os despachos, punha a mãozinha nos baixos, dava partes interessantes, e ele, sem confusões, pisava os outros botões e fazia partes cantantes. Quando no bairro apareciam, as outras caixotas riam, o que a sociedade faz. Ainda hoje há gaita que era a linda rapariga e tocara mais um rapaz. De tanto que tocou, o rapaz arruiou na flor da sua idade. Às vezes, mesmo doente, se tocava era somente para lhe fazer a vontade. De fato, já estava em carência. E depois termina. O pobre rapaz morreu, a gaita desapareceu, está de luto voado. A caixota é só chorar, passa a noites a chorar, com a gaita... a chorar... a lembrar a gaita do namorado. Portanto, portanto, temos aqui dois anos literários. Anos lamentivos. Um lamentivos é o que se lembra. Um, lamentoso. Outro, alegre, satírico, jocoso. Agora, é importante verificarmos estes dois aspectos, porque destes dois componentes vão sair dois géneros de fases diferentes. Porque, naturalmente, eles não tocavam José da concertina, com... Uma percepção. Impossível. Tinha que tocar numa música eléctrica. E de onde é que vinha essa música eléctrica? Era a música que correria na tradição de Plata. As músicas mais eléctricas, muitas vezes, as músicas bailadas, eles adaptavam letras e cantavam. E cantavam para divertir os ouvintes e também nas tavernas para dançar. Daí nasce depois o fado corrido. O fado corrido é, essencialmente, já não tanto do fado narrativo, mas sobre tudo o fado vai lá. E se nós virmos bem, em todo o país, e vamos, pura e simplesmente, folhear os discos de lanchos folclóricos que existem desde os anos 50, em todo o país qualquer lancho folclórico toca em baixo um fado. Porquê? Resumo isso então sempre que os virão. Ah, respeito de Lisboa. Lisboa é o nome de todas as coisas. Às vezes dizem, ah, porque o fado, e portanto a influência, nós fizemos os felices, fizemos o fado, fizemos este, aqueles de vez em quando, não? A gente começa assim. Tudo nasceu um dia na Suméria. Não pode ser. Isso é só o conflito. Evidentemente, não é porque há fenícios, mas vivemos, cartageneses, concebendo, romanos, tudo, dizem outros, tudo, maros e tudo. Não podemos dizer que isto é uma influência dessa jantelária. Mas os árabes saíram, saíram de Portugal em 1.200, saíram, foram adotados. Sinto que se foi tomada em 1.249. 100 anos. A guerra do bloquista foi uma guerra de extreminho. Os mortos acabaram de ser expulsos nos finais de século XV. Definitivamente, como os judeus falam expulsos nessa altura. Quando os reis católicos, quando o Paulo não casou com a vida dos reis católicos, e teve que derretar as pessoas dos mortos e dos judeus. E que também foram expulsos de Espanha, não é? E desde aí, o que é que resta da cultura? A cultura? Existirá muita coisa lá. A palavra da música. Após 500 anos. Ok? Bem, as pessoas dizem, Ah, mas alface? Alcântara? Bem, o prefixual, de facto, é o... É o... O prefixual é o seguinte. O a... Alcântara é aponte. Pois, mas, o nome é árabe. O nome ficou, mas não foram usados que inventaram o nome pelo que, não é? Não foram usados que inventaram o ponto. O processo dizia há muito tempo. O nome era a montar. Andúfilo. O nome era. Mas foram usados que procuraram. O Andúfilo. É que temos de ver bem as coisas para não fizermos fantasias e não cairmos no vasto canto das neiras, não é? Qualquer nome, parece que estas três religiões cristãs, a judaica, durante muito tempo, em certas zonas, em certas épocas, antes da expulsão dos judeus, por exemplo, dos judeus católicos e depois do Manuel também, parece que viviam relativamente sossegados uns com os outros e tal. E depois há aquele fenómeno, que eu pergunto, dos modernos, não é? Que serão antigos islâmicos convertidos ao cristianismo, supostamente convertidos. A convivência, a convivência no ala da luz é uma convivência de altos e baixos. Durante muito tempo, convivência pacífica e, de vez em quando, sanguinária. Histórios, os documentos históricos para demonstrar, vale a pena a gente identificar as coisas. Na verdade, as três religiões convivem bastante no ala da luz, mas é complicado com altos e baixos. Porque, de vez em quando, viviam daqueles europeus, haviam-me construído, não sei o quê, e matavam-se a não sei quantas cristãos, etc. O mesmo em relação dos cristãos, em relação aos judeus, sobretudo, aos judeus. Portanto, no domínio árabe ainda, os cristãos eram os moçados. Depois, depois da expulsão, ele se reconfigueu, começaram a sair os molejais. Mas, na verdade, subsistiu pouco, do ponto de vista musical. Tipo, não subsistiu não. A escala árabe, então, para a gente ver que é a nossa, que é uma aberta, é uma mitificação. Portanto, vamos seguir aqui, porque senão, não está para nada de um minutinho. Então, vamos ver agora um hotel seguido aqui, na rua Santa Catarina. Acho que é agora... Ah, não. Este ainda é lá. Este tem 12 metros. Este tem 12 metros. Este é outro, é outro do século XIX, o século XIX, o século XIX do Carpeão. Ela leva uma sanfona à fé e vai dentro do século do seu marido, seu compadre negro. Esta fotografia é uma fotografia, respeitada ao trabalho do século XIX do Carpeão e do Carpeão. E este, do Porto, vai, então, cantar ao facto de ir, no mesmo sobrador, já ouvimos, há um bocado, . . Onde morreu pai, pai, hoje te dá-te uma terra. Onde morreu pai, pai, hoje te dá-te uma terra. Onde morreu pai, pai, mãe, hoje te dá-te uma terra. E é uma amada que eu vim, que a deixe pra mim pra greve. E é uma amada que eu vim, que a deixe pra mim pra greve. A amada que eu vim, que a deixe pra mim pra greve. Onde morreu pai, pai, hoje te dá-te uma terra. A amada que eu vim, que a deixe pra mim pra greve. Onde morreu pai, pai, hoje te dá-te uma terra. Onde morreu 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 pai, vamos criar-te uma terra. O que é isso? A história é a mesma, o outro é o fato maravilhoso de uma diversão musical, aqui temos o fato de... Porque depois, a tradição pisar muda muito as coisas, quer dizer, eu não me diria que era uma canção narrativa de um certo tempo, ele não nasceu por outro, não era, nunca está ali, mas é sempre a pisar, não se consegue saber qual é a origem, a música é originária. Se é que houve música originária para esse romance, houve até vários comportamentos musicais para o mesmo romance e apenas suficientes. Mas aqui é que implementa um fato maravilhoso. O que é isso? E aí, olha aí, olha aí os dois filhos de Jesus autor. Um caboe, que sai da Estação de São Verde, que é o senhor, e vai para a Rua Santa Catarina. Ali, ao brilho não vai. E aqui temos uma gravura, dos finais séculos anual, do álbum de costumes portugueses, que é acompanhado com um texto lindíssimo do Júlio César Machado, que foi um jornalista, dos finais séculos anual. Aqui vemos, exatamente, aqui vemos o conjunto que nos interessa. Bem, depois tivemos aquela gravura do álbum de costumes portugueses. Se virmos uma taberna, uma taberna de Fogo, como viram, era antiga, até Gamachá. E agora, outra taberna. O ambiente é o mesmo, como podem ver. Simplesmente, esta taberna é de uma aldeia, do concelho, daqui à tabela. Anos de 90. Três de tarde, numa taberna, agora na tabela, ali, a assistir à guitarra. Vamos seguir. Percebemos as cinco virtudes que há aqui. Ora, como eu disse há pouco, vários autores já referiram, em passanto, a sua opinião sobre a origem do Fado. Já situaram, já tinham situado a origem do Fado nas cações narrativas, mas nunca ninguém construiu uma tensa à volta disto. Nunca ninguém tinha desenvolvido o assunto. Está bem? Talvez porque falta de interesse no século XIX, provavelmente, o Fado não gerava um interesse que gerou no século XX, e que já era ainda hoje, não é? Ou então, também falta de capacidade, de conhecimento do campo, da realidade, da realidade rural, etc. Os artigos do século XIX não faziam muita pesquisa e, portanto, descobriram a realidade um bocado distante para eles. Mas vou citar o Audrey Bell, por exemplo, britânico, que em 1916 escreveu o seguinte. O Fado é uma forma degenerada, relativamente moderna e mais subjetiva do romance. Melancólico, como o solão antigo. Depois, o Fado é uma narração detalhada e plangente dos sucessos vulgares que entretessem existir das classes mais baixas da sociedade. Cá está, o Fado é uma opinião médica. Embora eu depois, em outros sitos, diga outras coisas, mas está. Nesta, 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 nesta. Em 1867. E depois, Caralho e Unica e Alice e Vasconcelos. Que é importante, porque enfim, é uma estrujosa com, com mais, assim lado. Aplicava uma espécie de poesia potevada, Lamentação em que um marinheiro, uma freia, um soldado, um cego, ou em paródia, ou nunca nos viu, chorava às mágoas da sua existência. O nome característico de Falo já existia desde o século XVI e talvez muito antes, portanto, associado a uma espécie de poesia popular. E depois ela diz, Lamentação da Vida Desta, da Vida de um marinheiro, da Vida da Floresta, portanto, é o domínio do poema narrativo. E agora, temos também, para isto, se não, não dito à lei, mas a primeira definição dicionalizada de Falo é muito interessante. E ainda também, ninguém reticou daí as devidas consequências. E essa definição vai condicionar o Moraes, pelo menos 7ª edição, de 1878, e diz-o assim, reparem para a definição, Falo, traço, poema do vulgo de caráter narrativo. Esta é a definição, não é? Em que se narra uma história, real ou imaginária, de desenlace triste. Ou se descrevem os males, a vida penosa de uma certa classe, como do Falo do Marujo, da Freira, etc. E depois, depois, ponto, música popular, ou seja, primeira definição, é poema narrativo. Depois diz, música popular, um ritmo e movimento particular, que se toca ao dinarimento na guitarra, e que tem por letra os poemas chamados Falo. Os poemas chamados Falo. Portanto, o dicionário de Moraes, primeira definição dicionalizada que há em Portugal, diz que o Falo é um poema, não diz que o Falo é uma música, diz que o Falo é um poema, um poema de caráter narrativo. Portanto, o Falo, a letra, é um poema, é a naração de uma história, e só mais tarde será de música com o que era cantado desse corpo. Agora, há que distinguir aquilo que se passou no século XIX, porque, a partir de certa altura, nós temos aquilo que eu disse já no Falo artístico. E há no Falo artístico, ou seja, o Falo primitivo, o proto-Falo, se quisermos, está aqui. São os poemas tradicionais, são as canções narrativas do século XVIII e do século XIX, mas depois, a partir do século XIX, o Falo vai cair em moda. E como, perguntamos nós, e como é que o Falo cai em moda? Uma coisa popular, como é que consegue chegar à vista? Aqui entra o mito da Sfera, que é um mito. É um mito. A Sfera, se calhar, nem nunca cantou o Falo. Provavelmente cantou, na sua taberna, na era taberna. Cantou o Falo. Mas como é que esse Falo da Sfera, claro que a Sfera não foi a primeira a cantar o Falo, é possível dizer que ele cantou o primeiro Falo. Também vale a pena entrar-vos por aí. Mas, como é que isso depois chega às outras classes? Porque, no Falo, era uma música desclassificada. Desclassificada. Uma música de tabernas, das feiras, dos pop, dos dominicos, dos notrapitos. Aconteceu uma coisa engraçada. Prova já disse, os xarinhos que tocavam nas tabernas. Prova era um leite e tal. Depois cantavam as coisas. Os próprios cidadonais cantavam. A taberna era um centro de vivência muito engraçado, muito peculiar, que tinha várias características. Havia sempre o instrumento musical de tabernas. Um humanitar ou um harmónimo. Por exemplo, fiz uma... não me descrizei, uma extremanha. Entrevistei um tocador de harmónio numa aldeia, o Conselho de Caldas da Rainha. E ele tocava harmónio, mas não tinha harmónio. O harmónio pertencia à taberna. Não era bom. Agora ele tinha um harmónio que ele quisesse chegar e tocar para alegar o ambiente e cativar o ambiental. E o que é mais engraçado, nesse caso, é que o pai dele era o dono da taberna. O pai dele era o dono da taberna, que tinha o natural campo. O harmónio. O pai tocava, não é? Por chamar-lhe inteira, não é? Assim como nas velhias, também ele tinha muito agitado, que era o pai dele para dar a habilidade ao fundo. Ele se chamava Barba Shop Music, no século XVIII. E quando o pai morreu, os filhos tinham de fazer partilhas. Partilharam a taberna, não é? Ficava com a taberna. Ele disse, olha, eu me descirei tocar harmónio, mas não ficou com a taberna. O irmão dele ficou com a taberna. Ficou com o harmónio. E não sabia tocar harmónio. Ele sabia que era ele, mas não ficou com a taberna. Porque ele queria tocar harmónio. E à taberna do irmão, para tocar o harmónio. Portanto, isto é para percebermos a importância dos instrumentos musicais neste tipo de estrangementes. A taberna era um centro de vivência enorme. E um centro de vivência popular, naturalmente. Mas, curiosamente, também, dava-se. Os nobres frequentavam os tabernos, frequentavam os postículos. Como toda a gente sabe. E, nos tabernos, o romance pegou de viní-los a uma própria série. Que isso é verdadeiro. Não há dúvida. E, portanto, os nobres frequentavam aqueles meios, e os guerreiros, apaixonaram-se para essa coisinha, essa coisa pitoresca, e, portanto, o vínico, que tocam umas coisas e tal. E, pá, olha lá. Vou dar uma festa no meu palácio. Anda daí, pá. Anda daí para mostrar. Como se fosse uma coisa pitoresca do povo, tal. E as classes mais inovadas começaram a mostrar aquilo. Começaram a tocar e a cantar. Porque, atenção, nas tabernas já haviam espontâneos. Não eram só os sabidos que tocavam. Já havia pessoas da terra, da terra, de Lisboa, etc. Que também já cantavam. Coisas parem-se. E, então, alta sujeidade, começou a cantar o fado. Coisa espantosa. E, depois, o que é que sucede? A classe média. Adotou também o fado. Porquê que adotou também o fado? Não foi porque vinha do povo. Porque se vier só do povo, a classe média deitava para o cachete lixo. A classe média adotou o fado. Porque o fado já vinha credenciado pela alta sociedade. E a classe média tem sempre tendência a imitar a alta sociedade. E, como já se cantava fado nos palácios, nas paradas, nos salóis. A classe média adotou também o fado. E o fado passou a ser uma loucura. A primeira partitura do fado, e eu lhe marco o fado artístico, é de 1851. Com o acompanhamento do piano. O fado de piano. Portanto, fado já de solo. Portanto, já estamos no fado artístico. Portanto, daí, já na verdade, estamos no dimínio dos compositores que imprimiam partituras, etc. E, portanto, a partir daí, a exceção do fado é enorme. Passa à revista, passa ao teatro musicado, e no final do século XIX já é uma loucura. E quando as coisas caem em bola, tudo passa a ser isso. A polca, no século XIX, em 1842, estava em Paris, e um ano ou dois depois estava em Buenos Aires. Em Paris vendiam-se chapéus à polca, pesados à polca. Para nada era uma coisa boa. Como a polca vendiam, era tudo à polca. Como faz o senhor a mesma coisa? Tudo aquilo que se cantava nas tabelas passou a ser fado. Mesmo que originariamente não o fosse. Daí que, logo aí, o fado sofreu uma primeira ampliação conceptual. Recebendo muitos, muitos jogos musicais, que originariamente não era fado, mas que passavam a ser fado porque ele era mau. E este é o fenómeno importante para percebermos porque é que o fado vai poder ser considerado como defende na China em Lisboa. Porque foi em Lisboa que se concentrou o maior número de sanguinhos, o maior número de tabelas, porque ali havia gente mais pagante. Porque foi em Lisboa que a nobreza levou esses músicos ambulantes aos seus palácios, aos seus sabões e aos seus correntes todos. Porque o género que os músicos ambulantes diziam era o género perpente. Ou seja, eles saíam de uma torada, contavam-nos o que se tinha passado, eles eram admitidos às mesas, às grandes cozinhas, convívios gastronómicos que se davam para as restauradas, eles eram admitidos, embora portulares sentavam-se à mesa com os senhores, porque depois também não só feitavam as suas famílias e estas coisas, mas improvisavam versos sobre os grandes feitos talmáticos que os senhores tinham feito na Corrida de Autores. E, portanto, tudo isto levou a uma aceitação social do fato. A uma ascensão social do fato. E daí que depois a revista, o próprio teatro musical, o teatro sério já, e até nos intervalos, mesmo que a peça não incluísse fala, nos intervalos havia tocadores e cantadores de fato contratados para irem à boca de cena, cantar no reino e o lejo. E isto realmente resultou da aceitação generalizada, a aceitação social que o Estado, que o fato, conseguiu no século XIX. A primeira novícia que eu coloquei no teatro musical, de fato, é de 1957. É uma peça de fibra distintiva, de francês Holmes, a do Teatro Nacional da Maria Soutre. Portanto, em suma, vamos terminar. Vamos ouvir. Obrigado. Obrigado.